Olá, aqui é Laura Schreiner do Virtual Marketing Pro. Dicas para afiliados, Virtual Marketing Pro. Muitos novos afiliados estão perdidos sem saber por onde começar. Então, vou passar-lhes alguns passos básicos para darem início a um trabalho que poderá render muito dinheiro, se tiverem determinação de fazer um trabalho focado para o sucesso. Então, vamos entrar no escritório virtual, www.virtualmarketingpro.com Clica aqui em login, coloca seu e-mail e senha. E então, se você quer divulgar, por exemplo, os links de afiliado, Então, você vem aqui em links de promoção, tem aqui, ó, do pacote ouro, do afiliado, do Inner Circle, tem aqui os webinários, é interessante porque o link, ele já é personalizado, então você não precisa convidar a pessoa e dizer, olha, coloca seu nome, coloca o nome de quem convidou. Não, a pessoa entrando na sala com o seu link, ela não precisa se identificar, e no final, se ela viu o webinar e interessou, ela vai clicar embaixo, para se registrar, e ela já vai ser registrada no seu link, ela já faz parte do seu grupo, da sua rede. E aqui tem a sua loja virtual, tá? Então, vamos pegar aqui o link do registro de afiliados. Aí, você vai no Facebook e vai divulgar. Esse link de afiliados, ele não tem nada explicativo, não tem imagem, nada, só tem essa imagem aqui, mas não explica nada. Então, é importante que você, é importante que você coloque alguma coisa, tá? Eu, normalmente, eu divulgo. Com esses dizeres, que eu já salvo aqui num documento Word, para quando eu vou divulgar, coloca aqui, ó, foto ou vídeo, carregar fotos. Aí, tanto você pode colocar a própria imagem do... do afiliados, que pega lá no blog. Aqui, você vai colocar os dizeres que quiser. Aqui, já está o seu link, né? E aí, publica. Você pode, também, você pode pegar uma imagem maior. Essa aqui, eu fiz pequenininha, porque foi para um artigo que eu escrevi no meu blog, tá? Você pode pegar esses mesmos dizeres e carregar outra imagem. Pode ser uma imagem assim. Sempre dá um espacinho, assim, para ficar mais fácil da pessoa ler. Se não, fica muito embolado, fica difícil de ler. Ó, essa aqui ficou uma imagem maior, ficou legal, né? Ó. Pode carregar a imagem que você quiser, aqui. Eu divulgo muito com essa aqui, também. E publica. Tá, isso para divulgar o marketing de afiliados, tá? Depois, aqui, também, você tem aqui produtos, links de afiliado e banners. Então, aqui, eu gosto muito de divulgar esse aqui. Vai copiar aqui do navegador, o link, mas ele também, se colocar no Facebook, ele também não dá imagem. Você coloca aqui, ó. E se publicar aqui, ele só diz, ó, vídeo desvenda descoberta fantástica, mas não tem imagem, não tem nada. Pode divulgar só assim, sem problema, só que não chama atenção, né? Pode salvar uma imagem lá da própria página de captura. Vídeo inédito revela os sete problemas das pessoas que perdem dinheiro online. É a mesma daqui, ó. Agora, é muito importante, antes de você divulgar qualquer uma dessas, qualquer uma dessas páginas, você configurar o seu autoresponder. Clica em configuração do autoresponder, e escolhe aqui, entre essas opções, tem a Weaver, TrafficWave, GetResponse, Egoi, GVO, MailChimp, clica e-mail, e o Packlist, e o Packlist, que é o próprio do VMP. E depois, então, você coloca aqui o nome, ou o número da sua lista, e clica Submeter. O autoresponder foi salvo, porque aí, além dele ficar na lista do autoresponder, ele fica na sua lista também. Se você clicar aqui em banners, tá? Você aqui escolhe o banner que você quer, para colocar em blog, tá? Aqui você coloca o tracking, para saber onde que você divulgou. E aí, publica. Tem aqui, por exemplo, o sistema de vendas automáticas. Esse aqui, os banners são pequenos. Esse aqui, você pode pegar diretamente, aqui, abrir link, e aí, copia daqui do navegador. cola aqui o link, e ele já sai aqui a propaganda. Ó, são quatro páginas de produtos, tá? Quando você olha aqui, ó, se é aqui, se é âncora, tá? Todos os produtos que não são âncora, você pode divulgar. Se você divulgar um produto âncora, tá? Você não tem direito à comissão, se você não tem o próprio produto. Por exemplo, aqui, do pacote ouro. Se você vender um pacote ouro, como você não tem, a comissão vai subir para o seu patrocinador. O lançamento marketing multinível também é âncora, o tráfico orgânico, os outros, aqui, ó, não, 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 nenhum desses. Eu gosto muito de divulgar esse aqui da página 3, que é o PECLIST, o dinheiro está na lista, marketing automático, abrir link. copia aqui de cima do navegador, tá? Ó, ele é uma propaganda muito bonita, toda em lilás, aqui embaixo, tem uma série de dizeres. E aí, o que que acontece? A pessoa coloca o seu e-mail aqui, né, e ela vai receber, vai receber sete vídeos do próprio, do próprio Virtual Marketing Pro, um vídeo por dia, ensinando como colocar o negócio em piloto automático, tá? E é legal porque nesses vídeos o Rui vai ensinar como formar um funil de vendas para ganhar dinheiro até enquanto dorme, e então o próprio, o próprio sistema do Virtual Marketing Pro vai motivar as pessoas a fazerem a compra do auto-responders e do do sistema de vendas automáticas e também do blog viral. Esse aqui me traz muitos leads, ó, e é uma propaganda muito bonita. Tem outra também que eu gosto muito, que é essa do afiliado imparável, não, não é esse, é o de baixo. Ó, esse aqui eu gosto demais de divulgar ele, porque a pessoa deixa o e-mail aqui e fala, ó, em cada módulo o que que vem, isso é um curso, o afiliado imparável é um curso que ensina do zero até ter uma presença super profissional na internet, ó, são doze módulos e aqui mostra todo o conteúdo do curso, né, e ele também dá uma propaganda bem, com uma imagem bem grandona aqui, esse aqui, inclusive, tem a opção de mudar aqui a imagem, pode deixar aquela do Rui, pode colocar essa ou essa, e aí publica, é muito simples de divulgar aqui no Facebook, tá, tanto você pode divulgar as páginas de captura, como pode divulgar já o produto em si, né, eu normalmente, para não ter que ir abrindo toda hora aqui os links e tal, eu peguei um documento Word, ó, por exemplo, aqui coloquei tem em sete dias um negócio que dá lucro, nem precisa escrever isso se não quiser, porque aqui no próprio, quando coloca o link aqui, ele já fala, ó, afiliado imparável, tem em sete dias um negócio online que dá lucro, tá, às vezes eu divulgo só o link do checklist, outras vezes eu divulgo com mais alguns dizeres, para não ir fazendo assim, sempre igual, né, para ir modificando, ó, então é muito simples de divulgar aqui no Facebook, importante você divulgar sempre nos grupos, nunca no perfil das pessoas, é considerado spam, porque o perfil da pessoa aqui é o endereço dela dentro do Facebook, né, e é muito chato, eu sempre falo que a pessoa que vai soltando propaganda no mural da gente, é como se estivesse pichando o muro da casa da gente, né, então, não se deve, se você tem, assim, uns amigos mais chegados, você pode divulgar inbox, né, você vai aqui no perfil da pessoa e coloca aqui em mensagem, tá, aí vai aqui e posta, mas não no mural da pessoa, muito chato, agora, muitas pessoas não estão ainda em grupos, né, nem sabem como entra em grupos, então, você vai aqui, grupo, dinheiro, internet, aí tem todos esses aqui, ó, negócios, ganhar dinheiro, aí você vai clicando, participar, grupo, dinheiro na internet, participar, tá, aí você pode pôr aqui, grupo, de classificados, aí tem aqui, classificados, grupo, classificados de negócios e oportunidades, grupo público, tá, você vem aqui e clica em participar do grupo, evita entrar em grupos, assim, de marketing específicos, sabe que aquele grupo foi aberto para divulgar aquele marketing específico, aí também é desagradável a gente entrar lá e tá, e tá postando a nossa divulgação, né, é chato demais, sempre que você entrar num grupo aqui, que já, porque depois que você entrou, ele fica aqui do lado esquerdo os nomes, né, então, depois, quando você entra aqui, às vezes, do lado direito, feito na grande maioria das vezes, tem sugestões de grupos dentro do mesmo nicho, aqui, ó, grupos sugeridos, impacto, poste aqui seu anúncio, tem 11.905 pessoas, então, você pode participar, classificados online, também pode participar, network marketing, também pode participar, depois que você escolheu aqui em cima, dois, três grupos, eles vão ficar aqui do lado esquerdo, fica mais fácil você ir nos grupos sugeridos, compre e venda de tudo, participar, tem de tudo, participar, tá, evita entrar, assim, em, em grupos de escola, de um marketing específico, de um, religiosos, que, que esses grupos, eles não gostam que a gente fique fazendo divulgação, ó, grupos sugeridos, ativação, ó, esse aqui é do guia urbanos, então, aqui não é legal participar, porque é de um marketing específico, tá, esse aqui, trabalhe 100% online, esse grupo é dedicado aos empreendedores online, vamos ver lá, esse grupo é dedicado aos empreendedores online, que desejam divulgar seus produtos ou serviços, ó, esse aqui você pode entrar, tá, porque ele é liberado, eles mesmo estão dizendo que você pode, ah, divulgar seus produtos, ó, grupos sugeridos, marketing multinível, sucesso total, participar, dinheiro online, participar, esses que são genéricos, assim, você pode, ó, guia urbanos, esse aqui não entra não, camisetas inéditas, não entra não, tá, porque eles estão lá para divulgar, para vender o peixe deles, não é justo a gente entrar lá para tentar vender o nosso, tá, e assim você vai, vai entrando em diversos grupos, e depois vai divulgando. Quando você entra na sua área de ganho, aqui, na, quando você entra no seu escritório virtual, se você vier aqui em relatórios, mostrar contatos, ele aqui mostra os contatos, e, mostra, de qual, o link, ó, esse aqui, ó, curso grátis, né, o afiliado imparável, você viu que o que a gente divulgou lá, já, já está os contatos, tá, então, vai, ver, esse tiquinho que divulgou lá, já, já tem dois contatos, ó, que bacana, então, dessa forma, você faz, é muito importante, que assim que você puder, você tenha, o seu autoresponder, tá, porque, você já deve ter ouvido dizer, que o dinheiro está na lista, né, então, é importante, você ir desenvolvendo, um relacionamento, com a sua lista, porque, qualquer coisa, que você for vender, você pode divulgar, para essa sua lista, que as pessoas, que compram uma vez, compram duas, três, quatro, cinco, quando, quando elas, já te conhecem melhor, porque as pessoas, o Rui sempre fala, que as pessoas, compram de quem elas conhecem, gostam e confiam, né, então, é importante, você desenvolver, um relacionamento, com a sua lista, ou, por exemplo, eu adoro, os cursos do Rui Lodovino, já há muito tempo, que eu, compro os cursos dele, olha, isso aqui, tudo, são produtos, que eu comprei, tá, aqui do Virtual Marketing Pro, então, é importantíssimo, esse relacionamento, aí, você, tendo o seu, auto-respond, que é o, pack list, dentro, aqui, tem os vídeos, que vão te ensinar, como trabalhar com ele, é muito simples, de trabalhar com ele, ó, como criar uma lista, como criar mensagens, de acompanhamento, gerenciando as audiências, trabalhando com automatismo, como usar os formulários, campos personalizados, adicionar contatos, as listas negras, diferença entre, anus subscribers, e lista negra, como inserir uma imagem, num e-mail, como conectar, o pack list, com o ninja pop-up, como colocar anexos, nos e-mails, do pack list, tá, por exemplo, o sistema de vendas automáticas, também é fantástico, com ele, a gente faz, páginas de captura, páginas de agradecimento, páginas genéricas, tá, aqui tem as imagens, botões, é, é, fabuloso, isso aqui, com poucos cliques, a gente faz páginas maravilhosas, tem os tutoriais, ensinando passo a passo, como fazer uma página de captura, como usar as bibliotecas de imagem, como usar o link do Facebook, como fazer uma página de vendas, como fazer páginas genéricas, tá, então, tem tudo isso aqui, depois, vamos ver aqui, www.twitter.com, você, indo aqui no Twitter, também, você, vai colocar aqui, tem sete dias, um negócio que dá lucro, coloca aqui, aqui tem que ser bem curtinho, e o link, só isso, e já tuita aqui, tem sete dias, um negócio que dá lucro, como copiar um funil, que converte, 60% e gera centenas de leads, também, só coloca aqui, e tuita, tá, tá, é muito fácil de divulgar aqui, tá, todos eles, é muito fácil de divulgar, depois, aqui no LinkedIn, eu gosto de olhar aqui, as mensagens, aí, eu tenho já, uma resposta pronta, porque o pessoal, oferece muito negócio lá, aí, eu tenho aqui, uma resposta pronta, Olá, grato pelo convite, com o Virtual Marketing Pro, estou ganhando dinheiro, todos os dias, somas diárias, que nunca pensei ser possível, neste vídeo, entro em meu escritório, e mostro meus ganhos, acredito, que você se daria muito bem, com o Virtual Marketing Pro, até porque, as ferramentas, do VMP, servem para você, divulgar qualquer empreendimento, que esteja desenvolvendo, deixando em piloto automático, conheça, aqui a página de captura, e se já viu o vídeo, inscreva-se aqui, e ainda, você pode testar o sistema, por 29 dias, se não gostar, pede seu dinheiro, integralmente, de volta, sem explicações, Abraço, Laura Schreiner, então, eu só entro aqui, e vou respondendo, para quem me mandou, para quem me mandou, divulgação, e você pode também, responder para todos, que aí, olha aqui, a pessoa pegou, e mandou para todos, esses aqui, aí você respondendo, para ele, todos aqueles ali, vão receber, a tua resposta também, olha, esse aqui, olha aqui, ele mandou, para todas, essas pessoas aqui, aí, se você, colocar aqui, responder a todos, todas aquelas pessoas, lá, vão receber, agora, aqui no Google, se você tem conta, no Google+, 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 é ótimo, também, de divulgar, aqui no link, coloca o link, aqui, e compartilha, e aqui, pego o link, aqui, essa propaganda, é muito bonita, compartilhar, as, compartilhar, compartilhar, Vamos colocar uma foto aqui. E compartilhagem. Então, não tem mistério. Entra em todas as redes sociais que você está. Eu divulguei aqui só um pouquinho em cada um. No Twitter, você pode entrar e mandar bala. No Facebook, em todos os grupos que você faz parte. No LinkedIn, no Google+, em outras redes também. Eu estou também no Pinterest. O Pinterest é ótimo, porque ele também é associado do Google. Eu tenho aqui 11 painéis, sendo que eu tenho um de vídeos motivacionais, outro de negócios, outro do meu blog, dos artigos, outro de tutoriais, outro do cursos e e-books grátis. Aqui, um de negócios em inglês, um só de redes sociais, outros de vídeos de internet marketing, um de diversos, artigos do meu blog VMP, beleza e saúde. Aqui, por exemplo, artigos do meu blog VMP. Todo artigo que eu tenho lá, eu posto aqui também, todos. Quanto mais você divulgar, mais você se esparrama pela internet. Quanto mais você se esparramar pela internet, mais você é visto, mais pessoas clicam, mais pessoas compram. Tá? Então, isso é um jogo de números. Esse aqui é o meu blog do Virtual Marketing Pro. Blog Viral. É fabuloso. Normalmente, a gente escreve um artigo aqui, em pouquinho tempo, ele está lá, em boa colocação. Qual o risco do Virtual Marketing Pro? Esse aqui é um vídeo meu. Tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Virtual Marketing Pro, blog Laura Schreiner. Então, esse aqui eu acho que também é meu. É, ó. Laura. Tá, então, aqui é um vídeo que eu fiz. Todo artigo que eu faço, eu faço um vídeo igual, tá? No YouTube. Então, aqui está o vídeo na primeira colocação. Depois, aqui, o meu blog do Virtual Marketing Pro está em terceira. e... E aqui, a divulgação que eu fiz desse mesmo artigo no Pinterest, ó. Tá em quinto lugar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O meu artigo em primeiro, segundo, terceiro, quarto. Em quinto, tá o meu vídeo, ó. Então, se pegar... Se pegar... Esse aqui... Olha aqui, Laura Lindner. Aqui, o vídeo correspondente em segundo lugar. Aqui, o artigo no blog. Aqui, também, veio pro blog. Aqui, também. Ai, que estranho. Então, ele, ó. Esse aqui, ele leva... Pra divulgação que eu fiz aqui no Face. Esse aqui, pro meu vídeo. Esse aqui, pro meu blog. Esse aqui, pro meu blog. E esse aqui, pro meu blog. Ganhar dinheiro online com ferramentas do VMP. Ó, em primeiro lugar, tá o vídeo. Aqui, a divulgação que eu fiz desse artigo no Pinterest. Recrutamento de afiliados com ferramentas do VMP. Pro meu blog, ó. Ganhar dinheiro online com ferramentas do VMP. Também vem pro meu blog. Aqui, também, ó. Laura Schreiner. Então, uma, duas, três, quatro, cinco primeiras colocações aqui, relativas a esse artigo. Então, táticas de internet marketing geram mais vendas. Aqui, ó. Que eu divulguei lá no LinkedIn, esse artigo. Aqui, no meu blog. Aqui, também, ó. Laura Schreiner. Então, as primeiras três colocações, ó. Olha só. Olha que interessante. Aqui, a primeira colocação, tá? É minha. Deixa eu clicar pra vocês conferirem. Ó, vem pro meu blog. Olha que interessante. Imagem. Essa imagem é minha. Essa imagem é minha. Essa imagem. Essa aqui é do artigo. Essa aqui é do vídeo lá da... Que eu fiz do artigo do VMP. Lá, essa imagem também é minha. Essa é minha e essa é minha. Olha que interessante. Todas as imagens aqui são minhas. Depois aqui, o artigo, nichos quando trabalhasse com foco, que eu divulguei lá no Pinterest. Aqui tá o vídeo. Bacana, ó. Ó, primeira, segunda e terceira colocações aqui minhas. Então, é fantástico esse blog viral, tá? No... Eu empolgo. Tem uma promoção que o Rui fez com o sistema de vendas automático, mais o autoresponder. Sistema de vendas automáticos, mais o autoresponder e mais o blog viral. Com o preço bem abaixo do preço normal, se for comprar separadinho um por um. Ó, então aqui, se for comprar o PECLIST, que é o autoresponder, mais o sistema de vendas automáticas, fica 25 dólares por mês. Com isso aqui, já dá pra fazer, assim, um bom estrago. Estrago no bom sentido, né? Com isso aqui, já dá pra fazer muitas vendas. Por que que é importante o autoresponder? Porque, normalmente, às vezes a pessoa viu a tua divulgação. Aí, ela, naquele momento, ela não tem dinheiro, o cartão dela ainda falta uns dias pra ficar bom pra comprar, ou por qualquer motivo, ela não comprou na hora. Quando ela for de novo procurar, ela vai procurar lá no Google de novo, e dificilmente vai cair na tua página, né? Pode ser que caia na minha, vocês viram como eu tô bem colocada lá no Google. Então, se ela entrou na tua lista e começa a receber a sequência de e-mails, ela não vai esquecer nem do produto que ela queria, nem de você. Porque, quando ela recebe o primeiro e-mail, você é um ilustre desconhecido. Depois, no segundo e-mail, ela já, já, teu nome já soa familiar. No terceiro, quarto, quinto, você já é amigo dela, ela já espera teus e-mails, se os teus e-mails forem bons, né? Não forem umas bombas de e-mail. E o sistema de vendas automática, você faz páginas e tal. Se você quiser também o blog viral, aí, aqui do lado direito, você tem o autoresponder, mais o sistema de vendas automáticas, mais o pacote ouro, que tem o blog viral, e um e-book mensal e um hangout semanal, por 39 dólares por mês. E depois aqui, se você quer comprar com desconto pra três meses, seis meses, um ano, aí tem um desconto bom. Eu vou deixar esse link dos pacotes especiais, porque ele não tá lá dentro do teu escritório virtual. Vou deixar o link, se você tiver interesse, vale a pena comprar. Porque se você for comprar só o blog viral, ele é 20 dólares por mês. O pack list é 14 por mês. O sistema de vendas automáticas é 19 por mês. Se você somar tudo, dá muito mais, né? E comprando assim, no pacote especial, fica bem mais em conta. Então, eu vou deixar abaixo do vídeo esse link, tá? Pra você, se você tiver interesse. Tá? Eu acho que, assim, o básico pra você começar, tá aí, depois tem propaganda paga. A propaganda paga é fantástica. Porque aí você não... Se você tiver um autoresponder, um blog viral, o sistema de vendas automáticas, configurar tudo certinho e fizer propaganda paga, aí você... Depois que tá tudo configurado, você não precisa fazer mais nada. Ele funciona sozinho, porque você pode fazer as propagandas paga tanto no Facebook, como no... no... no Twitter, como no Bing, tá? E aí, faz a propaganda grátis. A propaganda joga o prospecto dentro da tua página de captura. A página de captura joga dentro do teu autoresponder. O teu autoresponder já tá programado com uma sequência de e-mails. Que, sem você fazer mais nada, todo mundo que entrar na tua lista vai tá recebendo as mensagens de acompanhamento. Então, é fantástico. Agora, propaganda paga eu não vou mostrar, porque, primeiro, se você tá entrando com a intenção, né, de ser um afiliado grátis, é porque tá sem muita grana no momento pra investir. Propaganda é uma coisa que... que já exige, né, um dinheiro pra tá investindo. E isso também... O Virtual Marketing Pro tem cursos bem aprofundados ensinando, ó. AdWord Leads Dominado, Bing Leads Dominado, Facebook Leads Dominado, todos esses eu comprei, ó. Média Leads Dominado, Twitter Leads Dominado. Então, aqui ensina como você vai ter propagandas, cliques, a um custo muito baixo. Eu tenho dentro do Facebook, eu tenho, assim, cliques a 13 centavos, a 24 centavos, que é muito barato, né, e traz um retorno fabuloso muito mais do que divulgando... do que divulgando assim, manualmente, né, do jeito que eu ensinei pra vocês. Ó, das divulgações que eu fiz mostrando pra vocês, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pessoas que entraram na minha lista. Tá? Aquela hora que eu mostrei, tinha um, duas, entraram mais três. De anúncio pago, de anúncio pago, nossa, eu cheguei a ter 39 num dia, só do Facebook. Então, porque a gente põe lá no tracking, né, a gente põe onde que divulgou o link, aí a gente sabe de onde vem as as divulgações, o contato. Tá? Então, basicamente, é isso. Eu espero com esse vídeo já ter te dado, assim, um... uma luz de como começar, né? E meus votos de um tremendo sucesso dentro do Virtual Marketing Pro. E aí E aí E aí E aí .